Hello, quarto ano, good morning, pra quem está assistindo esse vídeo agora de manhã, good afternoon, pra quem está assistindo na tarde, good evening, pra quem está assistindo a noitinha, how are you guys, fine, tudo bem, fine, oh, I hope so, espero que sim, quero mandar um beijo especial pras mamães, né, cantamos ontem pra elas, você cantou, did sing, cantou, então, tem uns vídeos aí que o tio Paulo fez do sexto ao nono ano, que é pra fazer um bolo, mas você também pode aproveitar esse vídeo e fazer pra mamãe, hoje é uma aula especial, né, porque nós vamos revisar inglês para AV3, então pega a postila aí, nós vamos marcar aqui na postila, você vai pegar o seu caderno, vai escrever de novo, vai estudar escrevendo no caderno, reescrevendo no caderno, então vamos lá, vamos pegar a postila aí, por favor, nós vamos escrever de novo, os dias da semana, ok, olha aí, na página 4, os dias da semana, exercício 1, exercício 2, principalmente 2, página 4, exercício 2, escreva os dias da semana, marca aí, nós temos, na página 9, perdão, página 8 antes, página 8, exercício 9, essas perguntas aí vão cair na AV3, when do you go to the supermarket, when do you have English classes, when do you have physical education classes, when do you go to the movies, essas 4 perguntas vão cair, você vai responder com os dias da semana, ok, depois, lá na frente, vamos à frente, nós temos a página 19, sobre línguas, que línguas vocês falam, German, Spanish, Portuguese, Japanese, French, English, estuda a página 19, depois, estuda a página 29, que são school subjects, as matérias escolares, né, Math, History, Geography, página 30, Math, History, Physical Education, Science, Geography, e English, claro, né, vamos estudar, tá bom, e só, somente essas páginas, foque nessas páginas, porque é matéria que provavelmente vai cair na AV3, tá bom, ok, ok, 4º ano, olha só, se você tiver dúvida, pode perguntar aqui, o tio Paulo, estou à disposição, se você não fez alguma dessas páginas, você pode me questionar aqui, que o tio Paulo te ajuda a fazer as páginas, alright, pode ser que você não tenha feito alguma dessas páginas, tá bom, ok, se você tiver dúvida, estou a seu inteiro dispor, ou você mesmo entra em contato comigo, peça mamãe, papai, alguém aí para entrar em contato comigo, alright, e o que que você tá fazendo de bom aí nessa quarentena, fala pra mim, what are you doing now, o que que você tá fazendo agora, conta pra mim, tá ajudando o papai e a mamãe a cuidar das coisas, ah, é muito legal, ajudar o papai e a mamãe, ajudar a vovó, vovô, tá cuidando do seu pet, yes, tá cuidando da plantinha, não, por isso que a plantinha tá lá triste, né, tá assim, ó, triste, porque você não tá cuidando dela, não tá botando água, não tá conversando, não está, né, botando uma terrinha, terrinha nova pra ela se sentir amada, né, a planta é viva, ela precisa se sentir amada, querida, cuidada, não é, já conversou com ela hoje, já disse que você ama, já fez um carinho nela, não, e a vovó e o vovô, tá cuidando deles, agora eu mesmo contei uma história pro terceiro ano bem legal, tio Paulo ama os vovôs e as vovóis, aliás, kisses, grandma, beijo vovó, kisses, grandpa, beijo vovô, é muito legal ter vovô e ter vovó, né, tio Paulo sente falta até hoje da vovó e do vovô, não tenho mais, mas eu fui muito, muito, muito feliz feliz com meus avós, meu avô era uma pessoa muito bacana, meu avô parecia fisicamente com o Papa João Paulo II, e minha avó era morena, clara, muito bonita, minha avó se chamava Benedita Gonçalves Riz, meu avô se chamava João Riz, e eles eram muito amáveis, cuidava muito dos netos, estragava a gente na verdade, né, porque mãe e pai é pra criar, e avó e avô é pra estragar, então minha avó me estragou com muita propriedade, mas me estragou com muito amor, muito carinho, às vezes eu contei pro terceiro ano, eu estava assim, deitado, e vendo televisão, aí vovó chegava escondida, com dinheiro escondido, tirava aquela maçaroca de dinheiro e me dava, e eu me assustava com aquilo, falou, vovó, o que que é isso? Ela, não conta pra ninguém, mas galerinha, era muito dinheiro, é como se fosse assim hoje, 700 reais, mil reais, muito dinheiro, uma pessoa que estava ali, deitada vendo televisão, não esperava aquilo, e eu perguntava, vovó, o que que é isso? Ela, pra você lanchar, pra você sair com seus amigos, e eu já há 18 anos, adulto, né, pra você lanchar, sair com seus amigos, gastar, eu falava, vovó, eu pegava aquele dinheiro, realmente gastava com loja, realmente pagava cursos pra mim, que eu sempre estudei, sempre gostei de, né, e pagava, comprava coisas pra ela, comprava coisas pra meus pais, e era a forma que minha avó tinha de dizer que me amava, é claro que ela me dava muito carinho, a gente sabe que dinheiro não traz felicidade, tá, que felicidade precisa de vários ingredientes, a gente precisa de amor, a gente precisa de gratidão, a gente precisa de paz, a gente precisa de, de, de amar e de ser amado, né, isso são ingredientes para a felicidade, dinheiro não traz felicidade, realmente não, se fosse assim, os milionários seriam os mais felizes do mundo, e não são, mas a minha avó me dava dinheiro, me dava amor, me dava carinho, né, me protegia, eu me sentia muito amado pela minha avó, né, quando ela morreu eu sentia muita falta, até hoje eu sinto falta dela, então por isso que você aí, ó, que tem o vovô e a vovó aí com você, aproveite pra abraçar, amar muito, né, e trocar amor, porque é maravilhoso ter avô e ter avó, é uma das melhores coisas da vida, tá bom, quarto ano, amo muito vocês, fiquem bem, stay home, repete com o tio Paulo, stay home, repete, stay safe, fique em casa, fique seguro, né, aproveite pra amar e ser amado, love you, bye!